Uma volta em sua vida Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti, então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Em você perdido eu viajei Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti, então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Então você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi